Escolher um prato pode durar tempo e exige conhecimento. Eu sou Edson Piva e é por isso que eu estou fazendo esse Pivas Quick Tips. Os pratos são todas essas belezas que vocês estão vendo aqui. Mas o que é um prato? Vamos falar um pouquinho sobre os componentes ou a anatomia de um prato. Você tem no prato a cúpula, que é essa parte mais saliente. Você tem a superfície dele, que é a área do play. Aqui é a parte de hide e na borda é a parte de crash, de ataque. Você tem o acabamento, brilhante ou natural. Você tem a curvatura, que chama bow. E você tem a área de tapper, que é a mesma coisa que a área de play. Tem a parte do torneamento, que são esses grooves aqui. Ou não, também. E por último, a espessura dele e o seu peso. Todos esses vão influenciar e são coisas básicas que você vai encontrar em todos os pratos. Agora eu vou falar dos tipos de pratos. Você pode ter o ride, que é o condução. O hi-hat, que é o chimbal. Os crashes, pratos de ataque. Esse aqui é um crash, que eu estou na mão. E os pratos de efeitos, que são chinas, splashes, stacks, mini chinas, bells e várias outras combinações. E pratos que geralmente fogem do condução, ataque e chimbal. Bom, então vamos falar sobre as características dos pratos. Tamanho. Quanto maior, mais grave o prato é. E mais volume ele tem também. Espessura. Quanto mais fino, mais sensível ele é. Então você não precisa dar tanta porrada assim, que ele responde mais rápido. Cúpula. Quanto menor for a cúpula do seu prato, mais seco ele vai ser. E quanto maior, mais overtones, ou seja, mais vivo, seu prato vai ser. Agora vamos falar sobre a curvatura. Quanto mais curvado for seu prato, mais harmônicos agudos ele irá produzir. Por último, eu vou falar sobre o material que o prato é feito, ou a liga. Agora, o prato é feito de combinação de metais. Esse daqui é um prato B20. Ou seja, tem 80% de cobre e 20% de estanho. E é a quantidade de estanho que vai dar o nome da liga nesses tipos de pratos de cast que a gente fala. Então você tem o B20, o B12, o B10 e o B8. Quanto menos estanho, mais duro o prato vai ser. E quanto maior o número de estanho, mais harmônicos você pode conseguir de um prato. E você tem também da liga mais básica, que é latão. Que seria cobre com zinco. Essa liga é usada nos pratos mais acessíveis de iniciantes. E é o prato que vem junto com as baterias, por a qualidade ser inferior, e durabilidade inferior. E é muito limitado em questão de timbragem também. E por último, eu vou terminar falando sobre uns acessórios que você pode encontrar nos pratos. Hoje em dia se fabrica muito pratos furados. Não com esse furinho aqui, mas com vários ao longo da superfície. E isso seca o prato e suja mais ele. O timbre fica mais sujo. Uma outra coisa que você pode encontrar são rebites nos pratos. Geralmente usado mais em pratos de condução ou chinas, switches. Que vai gerar uma sujeira mais contínua. Um som diferente, muito usado no jazz. Muita gente não gosta de ter pratos com rebites. Então, eles põem uma cordinha com várias bolinhas. E isso vai dar o mesmo efeito que o rebite. Beleza galera? Então no próximo episódio, eu vou continuar falando sobre pratos. E eu vou falar como escolher um prato. Abraços. Hoje é o seu pedido final. Hoje é o seu pedido final. Final Hoje é o seu pedido final. Final Hoje é o seu pedido final. Se inscreva muito ao nosso vídeo. Hoje é o meu pedido final. Fais e o seu pedido final. Hoje é o seu pedido final. Hoje é o meu pedido final. Depois é o meu pedido final. Obrigado.